Olá, queridas alunas, queridas alunas, queridos alunos, nós vamos voltar hoje a um tema que a gente, que nós já trabalhamos nos vídeos que estão disponíveis no blog e trabalhamos também em sala de aula, mas vamos fazer uma outra abordagem a partir de umas questões que tem surgido do questionamento do momento que a gente vive, principalmente com a crise do coronavírus e essa relação da pandemia com o Estado, com o Estado moderno, o Estado social, o Estado liberal, o Estado socialista, enfim, com as formas de Estado existentes. E a gente, nós já gravamos em outro vídeo, como que esse momento, ele tem sido extremamente revelador, por exemplo, do despreparo, da impotência do Estado, do Estado liberal e das políticas neoliberais para o enfrentamento de políticas públicas de saúde. Isso ficou muito óbvio, a gente já comentou em outros vídeos, como que, por exemplo, desde do governo Reagan, da ascensão das políticas neoliberais, das principais economias lá da década de 1980, com Tati, Reagan, Helmut Kohl, Nakassone, das quatro grandes economias daquela época, Japão, Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra, não nessa ordem, Estados Unidos, Japão, Alemanha e Inglaterra naquela ocasião, como que se começa o desmonte dos setores públicos, dos direitos sociais, da saúde pública, da educação pública, da previdência social, o desmonte que continua acelerado ainda, desde então até os dias de hoje. E o que explica muito a incapacidade de vários Estados da Europa, da Europa Ocidental e da América, dos Estados Unidos, por exemplo, para responder essas emergências de saúde pública. O setor privado, ele funciona na base do lucro, ele não vai ter e não pode ter, se dá o luxo de ter leitos hospitalares a mais do que a média da demanda e, portanto, políticas públicas de saúde, políticas de enfrentamento de epidemias, de pandemias, de bem-estar social, só podem ser realizadas pelo Estado. Bom, nós isso debatemos em vários outros vídeos, do Estado social, sobre o Estado socialista, sobre o Estado liberal, sobre as transformações desses Estados e sobre esse modelo em crise que a gente vive hoje. Bom, isso é apenas para lembrar esses temas que nós debatemos, da importância deles para a gente enxergar o problema contemporâneo. Mas eu queria aqui resgatar o conceito de capitalismo liberal, capitalismo conservador e capitalismo social. E é isso, nós já temos também gravado no curso de teoria do Estado, disponível para os nossos alunos da PUC e da Federal. E como eu disse, apenas uma retomada disso, fazendo os links com o momento que a gente está vivendo. E isso a gente precisa voltar, então, no século XIX. No século XIX, a gente vai ver com clareza os problemas, os principais problemas que começam a ocorrer na implementação do Estado liberal, que levam às transformações desse Estado no decorrer do século XIX, no século XX e, após a Primeira Guerra Mundial, o surgimento de dois outros tipos de Estado, o Estado social e o Estado socialista. Bom, nós vamos imaginar que nesse momento da Revolução, das Revoluções Burguesas, então a gente tem três grandes referências históricas das Revoluções Burguesas, a Revolução Inglesa, as Revoluções Inglesas do século XVII, 1642, Cromwell, a experiência republicana, depois a volta da monarquia, 1688, a Revolução Gloriosa. E no século XVIII, 1776, a Guerra de Independência dos Estados Unidos e, em 1787, a Constituição dos Estados Unidos da América, a formação da Federação Norte-Americana. E, em 1789, a Grande Revolução Francesa, que é uma revolução moderna, onde ali estão atuando em jogo diversas ideias modernas. Ela não é somente uma revolução liberal, mas uma revolução vencida por conservadores ou liberais conservadores. Vamos colocar dessa maneira, depois nós vamos explicando esses conceitos. Bom, e no século XIX, a gente tem fenômenos novos. O século XIX é o auge da Revolução Industrial. O século XIX, devido à Revolução Industrial e ao uso crescente em larga escala, de forma rápida, da maquinofatura, substituindo a manufatura, uma movimentação populacional muito grande. As pessoas começam a sair das pequenas cidades, onde trabalhavam. Lembrando que, antes, vamos pegar o exemplo da França, por exemplo, são milhares de comunas de pequenas vilas. As pessoas viviam principalmente no campo. E com o surgimento das fábricas e a expansão do trabalho nas fábricas, nas grandes cidades, no caso francês, especialmente em Paris, Londres, na Inglaterra, essas pessoas começam a sair do interior, das pequenas vilas, cidades, à procura de trabalho nas grandes cidades. Elas não têm como competir. Então, a gente tem uma substituição da manufatura, onde as pessoas trabalhavam antes em casa e agora não têm como competir com a maquinofatura, uma vez que a máquina e que a indústria, a fábrica, fabrica muito mais rápido e muito maior a quantidade do que o trabalho manufaturado. Pensemos em uma fábrica de calçados, enquanto um artesão lá na sua casa produzia um sapato, a fábrica com várias máquinas, vários trabalhadores, produz milhares de pares e sapatos. E esse cara não tem condição de competir, vai para as grandes cidades. Você tem um inchamento dos grandes centros urbanos, um fenômeno forte no século XIX. E essa população que vai chegando aos grandes centros urbanos, ela não encontra emprego. Ou seja, o emprego gerado nas fábricas com as máquinas não é suficiente para o aumento da demanda, uma vez que chegam pessoas, milhares, milhões de pessoas que vão vindo de pequenas cidades em direção a esse grande centro urbano. Então, portanto, há uma grande oferta de mão de obra e não correspondente de postos de trabalho. Com isso, o que é dentro da lógica liberal, o que a gente tem? Olha, com a grande oferta de postos de trabalho e não correspondente oferta, aliás, com a grande oferta de mão de obra e não correspondente oferta de postos de trabalho, o que acontece é a desvalorização do trabalho. Então, essas pessoas que chegam, você tem um grande número dos empregados e os empregados, os salários são muito baixos, muito ruins. Você pega aí, tem um livro muito interessante, que chama O Casaco de Marx, até editado por uma editora aqui de Belo Horizonte. Vale a pena ler O Casaco de Marx. Depois procura aí no Google o que vocês vão encontrar. É um livrinho pequeno. Você tem dois textos. E um desses textos conta a história de Marx em Londres. As pessoas, naquela ocasião, penhoravam seus bens de uso pessoal, roupas do corpo, bíblias, para poder sobreviver, ganhavam uma miséria de salário semanalmente. E esse salário numa família de quatro, cinco, seis pessoas, se tinham apenas uma pessoa trabalhando, muitas vezes uma criança trabalhando, vários muito pequenos. O que então não dava para alimentar nem o próprio trabalhador, quanto mais a sua família majoritariamente desempregada? Esse processo de desigualdade, ele é muito grande. No decorrer do século XIX, começam algumas reações. As pessoas começam a se organizar. E a única maneira de mudar o mundo, de mudar a realidade, é se organizando e lutando pela transformação social. Não apenas reivindicando, mas lutando de usar as formas possíveis, organizando os trabalhadores na resistência contra a exploração do trabalho e na conquista de direitos trabalhistas, de direitos econômicos, de salários justos, etc. Isso vai começar a acontecer também no decorrer do século XIX. Mas quais são, o que a gente pode localizar e é então para a gente trabalhar esses três conceitos. Capitalismo liberal, capitalismo conservador e capitalismo social. Capitalismo social só no século XX principalmente. Embora você tenha alguns esboços surgidos no decorrer do século XIX, o Estado Providência, como esmarca a Alemanha após a unificação alemã em 1870. Mas, vamos voltar então. A ideia do capitalismo liberal, do Estado liberal, é a ideia de que agora não haveriam mais privilégios de classe. Não haveriam mais privilégios de sobrenome. Ou seja, a pessoa tem que trabalhar. Não haveria mais, então, os privilégios da nobreza. A ideia do liberalismo é que se a pessoa quer ter acesso à riqueza, aos bens necessários, acesso à saúde, educação, ela precisa trabalhar. Ela precisa ter méritos, ela tem que ter um esforço próprio. E nesse momento, com as revoluções burguesas, implementa-se, portanto, uma nova ordem, uma outra ordem econômica, uma outra ordem social, uma outra ordem jurídica. O que a gente vai ter surgindo aí, então, é o Estado constitucional liberal. O Estado constitucional é um Estado que visa trazer segurança a partir da criação de uma lei que é hierarquicamente superior às demais leis, a Constituição. E nessa Constituição são inseridos os direitos fundamentais das pessoas. Nessa época, quem são as pessoas que têm direitos fundamentais nas Constituições liberais? Apenas os homens brancos, proprietários e ricos. A Constituição foi feita por eles, para eles, principalmente. É importante lembrar que essas Constituições liberais, elas não são democráticas, elas não nascem democráticas. Vou atender ali e já volto. Bom, voltando, home office e gravações de aula em casa têm essas coisas. Fui lá atender a campainha e já estou de volta. Bom, então, nós estamos falando de como que esse Estado liberal e o constitucionalismo liberal ele traz a ideia de uma Constituição, lei superior. Essa lei superior, ela é, portanto, maior do que todas as outras leis, leis ordinárias, leis complementares, decretos e etc. É uma lei que limita o poder do Estado, que afasta o Estado da esfera privada, essa essência do constitucionalismo liberal. Mas essas Constituições liberais não nascem democráticas. Por quê? Porque elas funcionam dentro da lógica da meritocracia. E aí basta ver como que funciona, por exemplo, o processo eleitoral. É o voto, o voto nas Constituições liberais do século XIX até início do século XX, a gente tem o voto censitário, ou seja, vota quem tem poder econômico. É uma lógica meritocrática. No caso do Brasil, por exemplo, a Constituição de 1824 estabelecia faixas de participação no processo eleitoral. Ou seja, existiam alguns, já que acordo com a sua renda anual, por exemplo, quem ganhasse 100 mil réis por ano, poderia votar para escolher aqueles que votavam para deputado. Mas não podia votar para deputado, nem se candidatar a deputado. Quem tivesse o dobro de uma renda anual, por exemplo, 200 mil réis, já podia votar para deputado. Mas não podia se candidatar a deputado. Quem tinha o dobro, 400 mil réis, já podia ser candidato a deputado. E quem tinha o dobro, 800 mil réis, podia ser candidato ao Senado. Ou seja, é uma lógica meritocrática e não democrática. E no sistema liberal, econômico, jurídico e político, ele funciona de que maneira? O mérito, ele é medido, você pode ter várias formas de medição de mérito. Por exemplo, uma universidade, ela funciona na lógica meritocrática. O professor, ele tem especialização, mestrado, doutorado, quanto maior a sua titulação, maior o seu salário, etc. Mas, no caso do Estado liberal, a lógica meritocrática, ela é medida pelo sucesso econômico. Então, é justamente isso. Se o sujeito, ele ganha 100 mil réis por mês, por mês, não, por ano, ele tinha algum mérito para poder votar, para escolher os que votassem para deputado. Mas não podia ser, não tinha um mérito suficiente para ser candidato a deputado. E assim por diante. Para ser deputado, 400 mil. Então, você tem uma medição meritocrática de acordo com o sucesso econômico. O que, então, corresponderia quanto mais a pessoa ganhasse, quanto mais propriedade, mais riqueza ela tinha, maior foi o seu mérito, maior foi o seu trabalho. Funcionava assim a lógica liberal. Bom, no próximo vídeo, não vamos fazer vídeos longos, vamos ficar aí com esse vídeo em 15 minutos. No próximo vídeo, a gente vai continuar. Nós falamos, então, do surgimento do Estado liberal, após as revoluções burguesas, há uma ruptura. E agora vai começar, então, um outro sistema econômico, um outro sistema político, um outro sistema constitucional. Esse sistema que começa, ele é meritocrático, ele não é democrático. Mas, assim que ele começa a ser inventado e começam a aparecer problemas. No nosso vídeo, nós vamos trazer, então, vamos discutir quais são esses problemas que vão ajudar a gente construir o conceito do que é capitalismo liberal, capitalismo conservador, capitalismo social. Seguimos daqui a pouco.